Olá pessoal tudo bom vou fazer um bife aqui é colchão mole vou pôr tomate aqui eu temperei com alho sal e um pouquinho de vinagre só isso aqui eu cortei ele porque colchão mole sempre vem grande aí eu não gosto eu cortei em pedaços menores e tô fritando aqui ó e aqui eu já virei do outro lado e coloquei dois tomate aqui sem pele tô deixando cozinhar o tomate junto com a carne aqui agora eu venho aqui e coloco um pouquinho de azeite e assim ficou o bife finalizado aqui espero que vocês tenham gostado se inscreve no meu canal Felizia Sertório com vocês dá um joinha se gostaram fica com Deus e até o próximo vídeo tchau